Vai gravar ou tira foto? Ação! Vai pintando agora! Tem que ser um pozão ali, né? Mano! Olha o rosto que ficaram com ela só de novo! Tá brilhando! Ah, você tá pedindo isso? Hum? É, você tá pedindo isso e o Vasco vai fazer! Aham! Tá, vamos ver o que o Vasco vai fazer! Não, não!